Música Boa tarde galera, eu sou o Dizio e estou aqui na São Paulo Paraquedismo Para realizar mais um salto duplo Tem uma galera maluca aí querendo se jogar no avião Vamos achar essa galera Cadê? Os caras estão aqui É o Vieira Está tirando foto com a galera aí E aí Vieira, tudo certo? Beleza? Está preparado aí para o salto? Preparadíssimo Já está equipado Tranquilo, entendeu as instruções lá dentro Tudo certinho Vamos se jogar então Já 4 mil metros de altura Só 250 quilômetros por hora Fechou É nóis, estamos juntos É nóis Toca aqui então Fica na curte essa aventura aí É nóis, então vamos lá Bora pra cima galera Tudo pra cima Boa lá, valeu Boa lá 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 E aí Vieira? É o Banói subindo Banói e o Banói subindo Banói e o Banói Zara, bora pra cima Vindo baixo nuvens Be Lu a ligar Feliz Vamos proando Fiena É hora Viena É hora E a gente volta Só de paraquedas Não tem mais jeito Mas agora Aquela hora de desistir Já passou Já passou Já era, beleza? Vamos lá, estamos juntos Vamos juntos E aí Vieira? Opa, tranquilo, hein? Tranquilo? Gostante de passeio? Opa, demais Já olhou pra baixo? Ah Está alto? Qualização ótica Estamos na metade do caminho, beleza? Opa Fácil demais? Vamos lá A próxima vez que eu ligar essa câmera Vamos entrar na porta lá, beleza? Opa, tranquilo Beleza? Bora sim jogar Opa 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 Vão 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 É Load A Beleza Parabéns! Nós! Nós das coloeiras! Parabéns! Vamos fazer! Tem que fazer e tem que vir! Tem que vir! Tem que vir, tem coisa linda! Vai devagar! Go! Valeu! Beleza! Como é que faz essa loucura? Experiência única! Vai vir todo dia! Não é uma vez corando não! Todo dia! Quem nunca fez! Tem que fazer! Vale a pena! Contato com a natureza! Bom demais! De 0 a 10? Mil! Mil! Parabéns! Muito obrigado pela oportunidade! Bom instrutor! Valeu! O cara é bom! O cara é bom! Estrui direitinho! Faz que nem o Vieira! Pastor e tal! Vem saltar galera! São Paulo paraquedismo! Vem saltar! Valeu! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!